A bovinocultura de leite é uma das atividades agrícolas mais expressivas na região norte do estado. São milhares de famílias produtoras que encontram na atividade uma alternativa de geração de renda. A grande maioria das famílias que produzem leite na região tem como base da alimentação das vacas o pasto com suplementação. Uma forma mais econômica e ainda assim muito eficiente de produção. Entre os diferentes sistemas que envolvem a produção de leite à base de pasto está o sistema Silvio Pastoril, que é uma opção tecnológica de integração, lavoura, pecuária e floresta, que consiste na combinação intencional de árvores, pastagens e gado, numa mesma área e ao mesmo tempo. É uma estratégia de produção que inclui os principais elementos da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental. A atividade leiteira na nossa região está presente nos 42 municípios e em torno de 6 mil famílias, de acordo com a última pesquisa socioeconômica da atividade do leite a nível de estado e na nossa região. Dessas famílias, 99% produzem leite à base de pasto com suplementação. Nesse contexto, nós, enquanto escritório regional, várias ações a gente orienta os colegas a trabalhar com o nosso produtor assistido. Um deles é a busca do bem-estar animal. Dentro desse item, o sistema Silvio Pastoril se apresenta como uma ferramenta importante para a busca do bem-estar animal. Há que se destacar que, como se trata de um sistema complexo e novo na nossa região, é importante o conhecimento e a informação para que o produtor possa trabalhar os quatro elementos que são fundamentais, que é o solo, que é o pasto, que é a árvore e que é o animal. Então, fazendo isso, com certeza o produtor vai ter um sistema bem implantado, bem manejado, um sistema equilibrado, trazendo todas aquelas vantagens trabalhadas pelo produtor Cleito, pelo colega Ismael, que o sistema Silvio Pastoril traz para o nosso produtor de leite na região. Os produtores que apostaram nesse sistema de produção se mostram satisfeitos, tanto com a eficiência para o aumento do bem-estar dos animais, quanto com os resultados na produtividade leiteira. Em Pinheirinho do Vale, para o produtor Cleito, o sistema Silvio Pastoril foi a alternativa certa para a sua propriedade. E a implantação desse sistema do Silvio Pastoril, como é que surgiu, qual o interesse e que resultados já tem dado aqui na propriedade? Bom, de começo foi pensando para a sombra mesmo, para as vacas, para elas terem um conforto melhor. Porque assim a gente largava de manhã, era onze, onze e meia, tinha que vir recolher elas, levar para o potreiro lá. Daí assim tu já tem esse tempo também, ou tinha que, depois do almoço, estar indo atrás das vacas. Assim tu larga ali, se elas tem sombra e a água, já é um conforto bem a mais para as vacas e para nós também, que não precisamos estar indo atrás na hora do meio-dia. E esse conforto, essa melhoria também refletiu na produtividade? Como é que está essa questão? Ah, com certeza. Se as vacas têm sombras, tu nota cada ordem, tu nota que deu aumento na produtividade, né? Por causa da sombra, é muito importante para as vacas. A intenção é manter ou até ampliar esse tipo de sistema? É, com certeza tem que aumentar ainda, fazer mais, plantar mais careiras, né? Eucalipto, ele é muito importante. Em relação ao gado, o benefício direto é o bem-estar e o conforto térmico animal. A presença de árvores adequadamente dispostas na pastagem pode proteger os animais contra as adversidades climáticas com reflexo positivo sobre a produtividade e a saúde dos animais. Então, aqui foi implantado faz em torno de seis anos. Se optou pelo eucalipto em filas simples, numa distância em torno de 30, 35 metros, uma fileira da outra. O espaçamento, ele poderia ser menor, até 15 metros, mas nunca superior a esses 35. E poderia também fazer fila dupla, fila tripla. Mas nesse caso, se optou filas simples, com a orientação leste-oeste. E também, com essa orientação, ele adequa o terreno, então fazendo em nível, que também auxilia na questão de controle de erosão. Então, o primeiro cuidado que tem que se ter no momento de implantar é a preparação do terreno. Isso é muito importante, a questão da adubação. E, pelo menos nos primeiros dois anos, a proteção, então, desses eucaliptos, para evitar os danos aos animais. Essa proteção, ela é fácil de fazer, utilizando a própria cerca elétrica. Um metro de cada lado da fileira, passando uma cerca, ou até duas, no caso aqui, foi o que o Cleiton utilizou, para fazer essa proteção dos eucaliptos. Algumas vantagens, então, do sistema, além de estar proporcionando a sombra, vem a questão de utilizar essa madeira futuramente, ou lenha, tendo alguns cuidados, então, de manejo, fazendo desrama, fazendo desbaste, para que essa madeira atinja, então, o valor comercial. Além disso, também tem a questão da ciclagem de nutrientes, que o eucalipto acaba pegando nutrientes de uma camada inferior, e depois, com a queda das folhas, dos ramos, ele acaba liberando esse nutriente na superfície, o que também traz uma vantagem na qualidade da pastagem. O fato da pastagem estar sofrendo um certo sombreamento, também auxilia nela, aumenta a produtividade e o teor de proteína dessa pastagem, que está mais próxima aos eucaliptos. Legenda Adriana Zanotto